Vamos voltar com os modos, mas... O que que foi, R.D.? Vamos sentar um pouco, né? Nós achamos um brinquedo aqui. 500 cavalos. BGT, eu queria vender adesivo da Castanha. Dá uma suspensão de slip. Olha, eu tô sorteando lá. Uma Poletriz 12 volts, ó. Vai no canal Biela Solta e deixa deslike. Ele vai ficar maluco. Aí vamos colar o adesivo aqui, né? Sorteio da Roda da Caex. Olha, ele não tem carro. Ele tem um palio. Não, Deus, por favor, não! Não! Olha... A volta era zero, né? Salve, rapaziada! Também com vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o R.D. E há pedidos aí, tá, rapaziada? A gente fez uma enquete. Vamos voltar com os modos. Vai ser um vlog um pouco diferente, um pouco mais dinâmico. E vocês vão gostar. Quero a opinião de vocês aí embaixo, nos comentários, por favor. Sobre o que vocês querem ver aqui. Tudo o que vocês acham que seria bacana. Então a gente vai começar esse vlog de uma forma legal. Primeiro que a gente vai em um evento top. Eu já vou falar sobre isso pra vocês. Mas eu vou falar dessa promoção aqui, ó. Esse vlog vai estar sorteando uma politriz 12V. Como é que vai funcionar isso aqui? Vai ser nada muito difícil. Você vai deixar um comentário no vídeo. E vai compartilhar esse vídeo publicamente na sua rede social. Aí, quando a gente fizer o sorteio, a gente vai estar verificando aí se você fez a postagem através do seu nome lá no Facebook. Só isso. Comentou no vídeo aqui embaixo. Dê o like, lógico, né? Já logo no começo aqui, já dá o like. Já compartilha. E depois você continua vendo esse vídeo aqui. Vai lá, vai lá, dá o like lá que eu tô esperando aqui. Vai. Desce aí, dá o like aí. Vai rapidinho, pô. Desce aí. Vai. Desceu? Deu like? Beleza. Então agora eu vou falar do evento. Vamos ir pro VoxFest Night Edition. Somos a cobertura oficial do evento esse ano. Foi muito bacana isso. Eu fiquei muito contente. Porque quem me conhece das antigas sabe que eu sempre gostei de Vox. Então, partiu o evento. Vamos comigo? Pronto, galera. Chegamos. Onde a gente tá aqui, ó. Se liga lá. VoxFest. E eu vou mostrar pra vocês o evento agora de uma forma bem bacana. Vamos lá. Ó, só os pipocão, hein. Cê é louco, moleque. Tá lotado o bagulho. Vamos ver a hora. Pera aí. Agora... Seis horas, exatamente. Seis horas. Então, já tá lotado. Vamos dar um rolê agora pra vocês verem como é que é. Que que foi, R.D.? Caramba, os carros, mano. Olha o tanto que eu já... Olha o tanto que eu já andei já. Mostra lá. Olha isso. Olha. Olha aqui. Olha pra trás de mim. Olha o tanto que falta aqui ainda. Eu não sei nem quanto falta. Não. E olha o detalhe. Não é só quanto falta, não. Olha a fila lá, ó. Não... Não para de chegar carro, ó. Eu vou dar um zoom pra vocês verem, ó. Ó. Olha a fila lá fora, ó. Não para de entrar carro, velho. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui dar um rolê. Vamos dar um rolê aqui comigo. Preciso ir tomar água. Porque não tá dando, não. A sede tá usso. Vamos mostrar aqui. Siga o meu, galera. Foquezinho. Tem... Tem de tudo, galera. De tudo. Vamos lá. Mostrar pra vocês. A galera não para de chegar, ó. Olha a galera, mano. Olha. Eu vim ano passado nesse encontro. Tava cheio. Mas não desse jeito. Tá muito cheio hoje. Vamos sentar um pouco, né? Porque tá osso. Dei das quatro horas de pé. E aí? Mostre sua cara de ****. O pessoal gosta de ver sua cara de ****. Tô ocupada agora. Estou comendo. Então, estamos aqui agora... Desculpa, galera. Eu tô olhando pra baixo. É porque eu tô olhando na tela aqui embaixo. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pra vocês entenderem, tá? Ó. Vocês saem... Eu saio aqui, ó. Tá vendo? É a forma que eu enxergo quando eu tô gravando. Porque a tela da câmera fica muito ruim de enxergar. Estamos aqui na barraca do nosso patrocinador. A KR Mai. Né? Curtam a página da KR Mai pra fortalecer aí a nossa parceria. Que isso é muito importante pra gente continuar trazendo esse conteúdo pra vocês. É... A gente tá dando uma descansada um pouco. Pra poder ir lá filmar o resto dos carros. Não vai dar pra filmar tudo. Vai ser impossível. Eu vou dar um voo de drone agora. E... Daqui a pouco, a hora que eu conseguir chegar lá no final, eu quero vir gravando, trocando mais ideia com a galera e mostrando mais uns projetos diferenciados pra vocês aí. Olha, galera. Nós achamos um brinquedo aqui, ó. Se liga o brinquedo do cara, ó. Olha isso aqui. Pera aí. Pera aí que eu vou baixar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha isso. Olha. Pera aí que eu vou ter que levantar aqui. Olha o tamanho do cara. Fala... Fala pra gente o que que tem nessa brincadeira aí. Aí vai começar um... Vai acelerar ali, ó. Chega pra acabar. Chega pra acabar. Chega pra acabar. Fala pra nós aqui desse brinquedo aqui. Fala pra nós. Cara, é um brinquedinho de rua, mano. Tem 500 cavalos. Foi zero, cara. Não tem cabeçotinha original. Comando original praticamente. Vai X40. Um dia, né, deu 500 cavalos ali. Ele brinca aí pra andar pra rua, na Tornogueira. Mas é, mas tem injeção aí. Tem, mas tem 350. Mas já levou na pista já? Já. Quanto? Deu quanto? Puxou quantos segundos? Não mandei no cronometral aí. Não? Só andou acelerando só. Só andou no rachão, minha Tornogueira ali. E como é que é lá? Deu o ****. Quinze anos de... De mexendo mesmo. Foi fazendo. Aposto que com certeza quebrou, fez de volta. Foi, foi, foi. Até chegar nesse setup aí. Comecei no 1.6, com uma turbininha. OPL, pequenininha. Aí, fomos no sub-grade. Mas ele anda todo dia ou só no final de semana? Ele andava todo dia, agora anda só no final de semana. Vamos jutear mesmo. Tá certo, pode jutear, né? Pode jutear. Obrigado. Fala seu nome aí pra galera aí do Instagram. Tem. Leonardo Zucaré. Instagram da Zucaturbos. E o que que é? Você é preparador? Super preparador. Ah, o cara é preparador. Então, ó. Acessa lá, galera. Zucaturbos aí. Que... Tem mais brinquedos, tem mais fotos lá dos brinquedos fortes lá? Tem. Tem uns brinquedinhos na oficina lá, da galera lá. Tem uns carinhos em show de bola lá. Tá bom. Então, vamos chamar nós pra ir lá filmar esses brinquedos aí, ó. Vamos sim. É nóis, galera. Valeu. Não esquece de deixar o like aí, hein? Pelo... A coletinha aqui, ó. Vou mostrar mais pra vocês o carro aí. Espero que vocês gostem. Valeu. Obrigado. Boa noite. É de 5 floros. Lá no BGC, eu queria vender adesivo. Eu vendi, vendia dez reais. Eu vendi, eu vendi... Eu vendi há dez reais. Eu peguei a máquina... Aí eu pensei, Vai ficar famosa, vai aparecer lá no jet. Como que é o nome disso aí que você usa pra filmar? Crane. Eu tô gravando meu vlog lá também. Segue lá, galera, jet suspensões. Quem sou eu pra falar nele? Tem que pedir pra galera me seguir. Vai lá no canal da RD e fala assim, ó, vim pelo jet. RD Motor Filmes, ó, galera. Põe lá pra sacanear e põe assim, ó. Hashtag gordinho. É. Aí coloca lá, ó. Coloca lá, galera. Coloca lá no vídeo, ó. Vim pelo RD. Dá uma suspensão. A câmera quase caiu, né? Não, já tinha parceiro, ó, Miliano. Deu uma posta pra mim no meu evento lá também, que eu fiz. Ó, eu tô sorteando lá uma Poli 3 12 volts, ó. Já viu? 12 volts? É, mano. Da hora, eu tô sorteando lá pra galera do blog lá. É, mano. É, mano. Coletriz 12 volts lá, da Multilaser. Multilaser. Com oferecimento da Clicksound, gente. Fazer um merchan ali. E deixa deslike no canal do Piela. Vai no canal Piela solta e deixa deslike no último vídeo dele lá. Piela xiliqueito. Poxa, Piela xiliqueito e dá deslike no último vídeo dele. Se quiser do xilique, coloca lá. Ele vai ficar maluco você montar isso aí, ó. Já que vai aqui, velho. Quando eu cresci, eu quero ter um desse aqui, ó. Porque o meu era de pobre. O meu era a válvulazinha de desmontar assim, ó. Não era de pobre. Era antiga, né? O meu, quando eu tinha, era de pobre. Aí depois eu pus as válvulas de meia depois. Ó, 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 ó. Ó lá. É isso aí, galera, ó. Curte lá a página lá do Jet também. Segue lá, se inscreve no meu canal lá. Deixa um like. Se inscreve. Compartilha a minha pá aí, né? É isso aí. A gente encontra aqui um carro famoso, né? Aí vamos colar o adesivo aqui, né? Dieguinha. Saí do Dieguinha, ó. Bora pro sorteio, galera. Sorteio da roda da KR. Vamos começar. Os cupons estão concorrendo a esse jogo de roda aí. Lançamento da KR My na sua semana passada. Disponível no aro 17x7 e no aro 20x8 em todas as furações. O jogo que vai ser sorteado é exatamente esse aqui. Vai direto pra casa do ganhador. Obrigado. Estão todos os cupons aqui. Urna lotada mais uma vez. Obrigado a todos que vieram. Mais de mil inscritos. Uma salva de paus pra todos vocês que saíram das suas casas. Vai estar aqui com a gente. Eu quero que você jogue pra cima. Para a sua amiga... Qual é o seu nome? Tamara. Os caras vão jogar pra cima e a Tamara vai sortear. Puta, mas o Victor foi sacana, mano. Olha, ele não tem um carro. Ele tem um palio. Olha, o Victor... Não, Deus, por favor, não! Não! Olha... A volta era a zero, né? Ele veio com o Volkswagen Gol Quadrado. Ah, é? Ele veio de longe, do outro lado do mundo, de Osasco. É o Alex da Silva. Leu... Também não tô pra entender. Cadê o Alex da Silva do Gol Quadrado de Osasco? Eu quero o RG dele aqui, meu. Porque o último nome dele não deu nem pra ler, mano. É falso! É de Osasco? É de Osasco? É de Osasco? Vem rodando? Não, amigo. Vem com o seu. Vem com o seu amigo? Pô, tá vindo de Osasco pra cá rodando. É doze, né, meu? Cadê o RG? Alex da Silva Leancur. Ele que é filho do seu Pedro e da dona Marinelma. Muito bem! Ele é de Osasco mesmo, cara. Nascido lá, cara. Importado. O carro não tá aqui, né? Tá em projeto? Tá só carroceria desmontada? E vai montar as rodas dezessete? Vale! Ele mesmo, Alex da Silva Leancur, recebe a salva de palácio da galera aqui. Acabou de ser premiado com o jogo de rodas KR! Mais um VoxFest que fizemos a cobertura oficial. O ano passado a Vanessa não veio, né? É. O ano passado veio o substituto Adelson, Adelson, Adelmo, Adelson, Adalto. Adalto. O Adelson veio no ano passado. Esse ano ele tá construindo, aí não quis vir. Mas, ó, Adelson, tamo junto. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei mostrar um pouco pra vocês. É óbvio que eu tenho que me concentrar em filmar o evento, porque eu sou a cobertura oficial. Então, vocês viram que é humanamente impossível a gente filmar todos os carros. A gente tenta filmar o máximo possível. Lógico, a gente dá uma filtrada. Alguns projetos destacam, a gente filma. Mas, mesmo assim, foi muito legal. Agradeço a receptividade da galera. Muita gente me cumprimentando, pedindo pra tirar foto. Valeu, obrigado. Sem isso aí não seria possível a gente continuar. Não esqueçam da promoção da Politriz. Comente aqui embaixo. E é isso, galera. RD Motor Filmes Cultura Automotiva é aqui. E esse é o nosso vlog que tá de volta. Falou, tchau! Tchau, tchau!